Uma criança de 2 anos de idade está internada no pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, com suspeita de intoxicação por drogas. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e a polícia vai investigar. A vítima foi uma menina de 2 anos. Ela deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com os batimentos cardíacos acelerados, provocados por overdose. A suspeita é que ela tenha ingerido algum tipo de droga. De acordo com o Conselho Tutelar, esta foi a segunda vez que a criança deu entrada no pronto-socorro com suspeita de overdose. E ontem ela quase entrou em coma por causa da intoxicação. Foi encaminhada a situação para o Conselho de Overdose, que o caso era recorrente, como eu falei anteriormente. Mas só que o Conselho é a primeira vez que ele está tomando ciência do fato, do ocorrido. A criança chegou ao hospital acompanhada da mãe. Segundo o Conselho Tutelar, elas moram em uma área comandada pelo tráfico de drogas no Novo Aleixo, Zona Norte da cidade. A mãe acredita que a filha tenha comido restos de drogas. Afirma realmente que ela não sabe como é que aconteceu. No primeiro fato ela nega, mas a delegacia vai entrar para fazer a investigação e apurar realmente os fatos do que aconteceu. A direção do hospital informou que o estado de saúde da menina é considerada estável, mas ela continua internada. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Uma mulher de 21 anos foi detida hoje pelo crime de maus tratos. A vítima é o filho dela, de um ano e oito meses. Segundo a polícia, ela tentou jogar a criança em um bueiro, no Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital. O menino está bem e foi levado para o serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, onde deve ficar até que um responsável apareça. A mãe prestou o depoimento e foi liberada. Agora ela aguarda pelo julgamento em liberdade. Tefé é o maior consumidor de peixes do Brasil. O município do interior do Amazonas consome quase cinco vezes mais pescado que o restante do país. E o Jaraqui é o preferido. Tefé, o sétimo município mais populoso do Amazonas, é também um dos grandes consumidores de pescado. Todos os dias o movimento no mercado municipal é este. Todo dia vende, entendeu? E é mais de três toneladas que a gente vende aqui. O brasileiro consome em média sete quilos de pescado por ano. Mas em Tefé é diferente. O consumo anual de peixe foi de 30 quilos por habitante. E o pescado predileto é o Jaraqui. Mas tem muito Jaraqui. O Jaraqui é o peixe que mais tem. Segundo um levantamento do Instituto Mamirauá, em Tefé se consome quatro vezes mais peixe do que no restante do país. O estudo está registrado em um livro. Todas essas informações que são obtidas no monitoramento, elas podem nos dar resposta de como está esse ambiente. Assim como também de como está o consumo de pescado na nossa região. O pescado que abastece a cidade vem do lago de Tefé. É daqui de dentro do lago, a maioria. Vem do município de Oareninha, vem do município de Marã, vem do município de Fonte Boa, vem do município de Alvarães. Vários lugares. Independente do valor e da espécie do pescado, o comprador sempre sai com a sacola cheia para garantir o almoço do dia. E os pequenos produtores rurais do estado estão sendo incentivados a criar peixes em cativeiro. A ideia é aumentar a produção de pescado aqui no Amazonas e a renda familiar de quem mora nas áreas rurais. Feira lotada. Quem vende peixe tem lucro certo, porque o Amazonas é o estado que mais consome pescado no país. 42 quilos por pessoa a cada ano. A média nacional é de 10,9 quilos, segundo o Ministério da Pesca, abaixo do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Eu gosto demais, eu venho com meu pai aqui na feira desde os 5, 6 anos de idade. Amo isso aqui tudo. É muito bom, faz vir para a saúde, várias coisas. O problema é que aqui a produção de pescado ainda é baixa comparada ao consumo. 21 mil toneladas são produzidas por ano. Mas o estado ainda precisa importar de Rondônia e Roraima 25 mil toneladas. Por isso, a piscicultura é incentivada. Na comunidade do Tarumã Mirim, na zona rural de Manaus, a produção de peixe é uma das fontes de renda de 10 mil famílias. Seu Raimundo tem seis tanques, onde cria espécies como tambaqui e pirarucu. 40% da renda familiar saem daqui. O processo do tambaqui é o cuidado, né? A gente não deixar faltar alimentação e ter o cuidado com eles também para não deixar a água ficar totalmente parada. Por isso que nós temos esse aerador, que é para oxigenar a água, né? Ele tinha dificuldades para comprar os alevinos. A despesa era maior do que o lucro, mas entrou na lista dos produtores que passaram a ganhar incentivos para manter a produção de pescado. Um projeto da Secretaria de Pesca e Aquicultura do estado tem ajudado na produção de peixes em viveiros. Ele vem facilitar e trazer um incremento para a produção e para a geração de renda dessa família. Para conseguir os alevinos, nós íamos até o presidente Figueiredo comprar. Era mais difícil, né? Era mais difícil, com certeza. Tinha despesa, né? E é mais difícil, né? Já hoje não. Hoje já está mais fácil, né? Os peixes podem ser produzidos de três formas. Em tanques escavados, canais de garapés ou no sistema de barragens. A barragem hoje só é permitida o cultivo naqueles locais, naqueles ambientes que foram construídos antes de 2008. A partir de 2008, não é permitida mais a construção de barragem para o cultivo. O viveiro escavado é o sistema mais usado para cultivar o tambaqui. Ao todo, foram distribuídos mais de 50 mil alevinos da espécie e cerca de 60 famílias foram beneficiadas. E isso pode gerar mais de 500 mil reais de recursos para toda a comunidade. A família da Gorete agora tem 2 mil alevinos de tambaqui para criar. Antes as coisas eram tudo mais difíceis. Ele tinha que se deslocar até as comunidades. Presidente Figueiredo, outras cidadezinhas. Agora não. O peixe vem na porta da casa. Quem começa a criar hoje vai ter um retorno daqui a uns seis meses, quando o peixe estiver no tamanho ideal para a revenda. Eles também gastam com ração. Essa é uma atividade em crescimento aqui no Amazonas e no resto do país. A criação de peixes em cativeiro no Brasil está em expansão. Ano passado, cresceu 10%. E a expectativa da Organização das Nações Unidas é que até 2025, a produção de peixes em cativeiro passe de 1 milhão de toneladas. Quanto mais peixe, melhor. Com certeza. Nós ficamos por aqui, mas eu te espero amanhã ao vivo às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho